O Ronda Gerais fala agora da prisão de um homem de 30 anos, suspeito de abusar da própria filha de 12 anos. Ele foi preso em uma mata na zona rural de Mato Verde, no norte de Minas. Ele estaria escondido, de acordo com a Polícia Civil, há pelo menos sete dias do local. A filha, de 12 anos, teria sido abusada quando ela tinha 11 anos, e ela está grávida de sete meses. A Polícia Civil deu informações em uma coletiva na tarde desta quinta-feira. O Conselho Tutelar de Mato Verde recebeu a informação de que possivelmente uma criança ou adolescente estaria gestante na zona rural do município de Mato Verde. Entre essas informações, o próprio Conselho Tutelar se diligenciou até o local e conseguiu, numa entrevista preliminar com a suposta gestante, algumas informações. E nessas informações iniciais, a gestante negou que estava gestante e negou, inclusive, que o pai estava maltratando ou praticando qualquer tipo de delito contra ela. Entretanto, logo na sequência, uma nova informação aportou ao Conselho Tutelar de Mato Verde, reafirmando essa condição. Nesse sentido, a adolescente foi conduzida até o hospital de Mato Verde, momento em que, em razão de exames médicos, foi constatada a gestação. No momento da constatação da gestação, o pai da vítima, que a acompanhava no momento, ele se evadiu do hospital em razão do acionamento da polícia militar, que, em razão do abandono de incapazes, naquele instante, ele tentou obter uma prisão em flagrante e foi infrutífera a prisão. O Ministério Público foi acionado e requisitou a instalação de inquérito policial. A partir do momento em que a Polícia Civil tomou informações, tomou conhecimento desses fatos, iniciamos as investigações formais, inicialmente coetiva dos envolvidos. E aí, nesse momento, conseguimos obter informações das pessoas que tinham atendido essa vítima. Essa vítima chegou a prestar uma segunda declaração no Conselho Tutelar, relatando detalhes das violências sofridas contra ela, sofridas, praticadas pelo pai. E, segundo ela, essa violência já acontecia há certo tempo. Diante disso, tentamos, em algumas vezes, de forma infrutífera, intimar o suposto autor do crime, para que ele se esclarecesse, para que ele viesse ao inquérito policial fornecer a sua defesa, o inquérito policial. Entretanto, em todas as vezes que tentamos intimá-lo, ele fugiu da autoridade policial. Nesse sentido, em razão da possibilidade também da continuidade da prática dos delitos, a Polícia Civil de Minas Gerais representou por uma prisão temporária de 30 dias, em razão de ser um crime de onda. O Poder Judiciário decretou a prisão temporária deste autor. A partir desse momento, nós iniciamos a perseguição, o encalço, para realizar a prisão dele. Em um primeiro momento, este indivíduo conseguiu se evadir, mas, em razão das nossas investigações, levantamentos de área, conseguimos identificar onde ele estava ficando. Na verdade, ele estava dormindo, literalmente, na mata. Então, ele não estava em casa, aparentemente, ninguém dava guarita para ele. E ele foi localizado ontem à noite. Nós conseguimos, eu e minha equipe de investigadores, localizá-lo e realizar a captura deste indivíduo que já está à disposição. Tem passagem por furto, pelo crime de ameaça e também pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, que é um crime do Estatuto do Desarmamento. Inclusive, é interessante deixar registrado que, recentemente, submetemos alguns depoimentos e estamos sabendo que algumas pessoas envolvidas na investigação estão sofrendo ameaças deste indivíduo. Então, em razão daquela fuga preliminar, em razão dessas ameaças já constatadas no bojo do inquérito policial, nós vamos, essa semana, já representar pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva. E aí, uma prisão sem prazo. Como é que foi a abordagem dele? A prisão? Ele estava com alguma arma? Como é que foi esse passaporte? Isso. Na verdade, nós tínhamos a informação que, supostamente, ele poderia estar portando uma faca. O que se confirmou no momento da abordagem. Ele estava portando um facão, mas ele não reagiu à abordagem. Estava onde? Estava no meio do mato, na zona rural de Mato Verde. Quantos dias? A gente acredita que por sete dias, porque, exatamente, há uma semana atrás, nós tentamos fazer a prisão dele e soubemos, por levantamento de área, que ele viu os policiais chegando e se evadiu. Então, a partir daí, ele não foi encontrado mais na residência dele ou em locais onde ele frequentava. Chegou a informação de que ele realmente estava vivendo esses dias, esses últimos dias, no meio do mato. E ele confessou, né? Ele confessou. Na verdade, ainda não o vimos em sede de inquérito policial, portanto, o faremos essa semana. É importante também deixar registrado que a polícia civil vai garantir os direitos fundamentais do indivíduo que está preso. Ele tem direito de apresentar a sua versão e isso será garantido a ele. Entretanto, ainda que, de ponto de vista informal, na própria viatura, ele confessou ser o autor do crime de estupro de vulnerável. E está sujeito a uma pena, do artigo 217-A, que vai de 8 a 15 anos, com a possibilidade de majoração dessa pena e até a metade, em razão de ser o pai da própria vítima. E o que ele justificou durante a fala? Ele, na verdade, ao perguntar por que ele teria feito isso, segundo ele, foi consentido e a vítima queria essas relações sexuais. Obviamente, não seria crível uma situação dessas, né? Uma adolescente, uma criança de 11 anos. Ainda que fosse consentido, ainda assim, o estupro de vulnerável entende, o delito registra, que qualquer violação sexual de crianças ou adolescentes com menos de 14 anos, independentemente do consentimento da vítima, é crime. Ele tem essas três passagens policiais e, inclusive, uma passagem por posse ilegal de arma de fogo e também por ameaça. Na verdade, ele trabalhou como segurança em algumas casas noturnas. E também é um indivíduo de complexão física, ele é um indivíduo alto. Então, a razão disso, segundo levantamentos iniciais, que depois vamos trazer ao bojo do inquérito policial, porque essas ameaças serão importantes para fundamentar a nossa representação pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva. Nós temos essas informações ainda e serão transformadas em depoimentos formais no inquérito policial. Mas sim, pelo que chegou até agora, parecia, sim, ser uma pessoa violenta. A mãe, na verdade, faleceu há 10 anos. Então, era ele que criava a vítima. Agora, a madrasta vai ser ouvida também? A madrasta já foi ouvida. Eu vou intimá-la novamente para ela agora dar mais detalhes da situação. Por quê? Ela teve um relacionamento de quase 10 anos com o autor do delito e, segundo informações, ela teria saído em razão de uma suposta suspeita da prática do delito. E alegou, agora, recentemente, que estaria sendo ameaçada. Então, até mesmo para não configurar uma coautoria desta mulher que, eventualmente, poderia estar acobertando o delito, vai ser importante a oitiva novamente dela para que ela se justifique e explique realmente como foi essa situação do termo do relacionamento e se ela tinha conhecimento mesmo do fato, por que ela não procurou a autoridade policial, que seria um dever legal dela. Como está a criança? Ela está na casa de uma tia gestante, infelizmente, é uma cidade pequena, então, ela sofre constrangimentos na escola, como não poderia ser diferente, mas a Polícia Civil está tomando todos os cuidados, inclusive para preservar o nome da adolescente, etc. E, também, o Conselho Tutelar e o Ministério Público estão acompanhando de perto o caso. Inclusive, no momento da prisão, eu, pessoalmente, estava no momento da prisão, fizemos a captura, liguei para o promotor de justiça da Comarca para comunicá-lo, para avisá-lo. Então, o Ministério Público também já está ciente da captura deste indivíduo. Legenda Adriana Zanotto